Neste sábado, o encontro da Sala de Gestão de Ideias acontece a partir das 19h. A sala está em sua 25ª edição e debate sobre as contribuições de Hannah Arendt, filósofa política alemã de origem judaica. Ela desenvolveu o conceito de pluralismo político, uma das bases das democracias modernas. Dando sequência a mais uma edição de bate-papo na Sala de Gestão de Ideias, estaremos recebendo, neste sábado, o filósofo Inácio Henrique, a oportunidade na qual ele estará falando da contribuição de Hannah Arendt. Será, portanto, mais um bate-papo com muita profundidade, com muita aprendizagem a todos nós que apreciamos um bom bate-papo. O tema, a condição humana e política, segundo Hannah Arendt, será trabalhado pelo filósofo Inácio Henrique, que reside na capital São Luís e é graduado em filosofia pelo Instituto de Estudo Superior do Maranhão. A Sala de Gestão de Ideias é realizada por meio da plataforma Google Meet. E aí E aí Obrigado.